Desperta Brasil Está na hora de orar E Jesus vai libertar Todo aquele que nele crê Se você o aceitar E em Deus confiar Muitas bênçãos vai receber Desperta Brasil Está na hora do Evangelho anunciar Desperta Brasil O Evangelho de Jesus está no ar Desperta Brasil Ouve a voz do Salvador Que ele a todos diz Vinde a mim, ó pecador Está na hora de orar E Jesus vai libertar Todo aquele que nele crê Se você o aceitar E em Deus confiar Muitas bênçãos vai receber Desperta Brasil Ouve a voz do Salvador Que ele a todos diz Vinde a mim, ó pecador Desperta Brasil 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 Afeel Afeel Afeel